Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é João, eu sou mestrando em Ciência Política e nesse primeiro vídeo eu quero dar uma aula introdutória sobre o fascismo. Essa que é a ideologia política mais mal compreendida, que mais causa confusão. Agora que é 2022, estão fazendo 100 anos desde que Benito Mussolini realizou sua marcha sobre Roma. Um século desde que o fascismo teve seu primeiro experimento político-institucional e mesmo depois de passado um século ele ainda causa muita confusão. Há muito debate sobre quem é fascista, quem não é, qual a essência do fascismo. Então essa é uma aula introdutória em que eu vou apresentar a minha metodologia e o meu conceito de fascismo. A minha metodologia se baseia na teoria dos três pilares do fascismo que eu vou explicar mais adiante que vão depois fundamentar o conceito de fascismo e espero debelar um pouco dessa confusão apresentando introdutoriamente a essência do fascismo para vocês começarem a também se esclarecer um pouco sobre o assunto. Mas antes eu quero falar um pouco sobre essa confusão que reina na internet, que reina no mercado editorial. Você pode ver no YouTube tem vários vídeos que buscam te apresentar como o fascismo funciona, um pouco da história do fascismo e todos eles tendem a enveredar em algumas interpretações chaves como a de que o fascismo foi um irmão ou algo muito similar ao nacionalsocialismo alemão, o tal do nazifascismo. Também temos uma interpretação marxista que fala que o fascismo foi uma decadência do Estado burguês ou um terrorismo do Estado burguês ou mesmo uma ditadura do capital financeiro. Os marxistas enveredam mais ou menos por esse caminho. Temos algumas interpretações mais antigas e populares que falam que o fascismo é um defeito psicológico, um distúrbio psicológico oriundo de uma repressão sexual freudiana. E depois essa interpretação desemboca na ideia da personalidade autoritária do Theodor Adorno, que é aquela ideia que fala que existem pessoas na sociedade que possuem traços e características da personalidade autoritária e são possíveis fascistas. Então temos que ficar atentos a esses possíveis fascistas e buscar desacortiná-los para impedi-los de chegar ao poder. E também temos aqueles que falam que o fascismo não teve nenhum tipo de ideologia, que ele foi apenas um vácuo pragmático e sem escrúpulos. E essas interpretações mais populares se encontram em abundância em alguns livros que também são populares, como o do Jenson Stanley, que ele busca nos ensinar como o fascismo funciona. Ele faz uma analogia do nacionalsocialismo alemão, do hitlerismo, com os modus operandi do Bolsonaro, do Donald Trump e toda essa galera da nova direita. Também nós temos livros como o do Humberto Eco, que ele elenca características de um fascismo dito eterno. E se você buscar averiguar essas características na realidade, você vai encontrar um fascismo meio eterno que está sempre presente. E também nós temos livros como o da professora Marcia Tiburi, que busca nos ensinar como conversar com fascistas. Existem fascistas ou possíveis fascistas na sociedade. E esse livro da professora Tiburi, então, nos ensina como conversar com essas criaturas. Bem, não é nenhuma surpresa constatar, vendo todos esses livros e esses vídeos, que ainda há muita confusão e porque muitas dessas interpretações são contraditórias ou não se alinham muito bem. Então, o que realmente foi o fascismo? Bem, essas interpretações, elas são falhas porque o fascismo não tem nada a ver com essas interpretações. Ou melhor, essas interpretações não têm nada a ver com o fascismo porque essas interpretações não são baseadas em fontes primárias, fontes fascistas, certo? Se você quer entender o fascismo, você tem que seguir uma regra metodológica óbvia que é a seguinte. Se você quer estudar o marxismo, quem você vai ler? Karl Marx e Friedrich Engels, primeiramente. Se você quer estudar o gramixismo, quem você vai ler? Antônio Gramsci. Se você quer estudar, sei lá, o olavismo, você tem que ler quem, primeiramente? Bem, você tem que ler os livros do Olavo de Carvalho. Agora, se você quer estudar o fascismo, quem você deve ler primeiramente? Bem, os fascistas. O fascismo não é nenhuma exceção a essa regra metodológica óbvia. Então, se você quer entender a essência do fascismo, você tem que ler os ideólogos do fascismo. Você tem que ler aqueles que buscaram, que criaram e buscaram justificar a ideologia. É isso que essas interpretações não fazem. Elas não se baseiam nessas fontes primárias, nessas fontes fascistas. E para ilustrar isso, eu vou aqui perguntar para você que está assistindo o vídeo agora. Eu convido a parar e pensar um pouco. Você consegue pensar algum outro ideólogo do fascismo ou pessoa importante do fascismo, do fascismo, não do nacionalsocialismo alemão? Você consegue pensar o nome de algum outro pensador, alguma pessoa importante do regime fascista que não Benito Mussolini? Pare e pense um pouco sobre isso. Bem, você provavelmente não conseguiu pensar nenhum outro nome do fascismo e isso já é evidência suficiente para você parar e pensar. Bem, se eu uso o meu tempo para aprender o que é o fascismo com todos esses vídeos e com todos esses livros, como que eu não sei o nome de nenhum ideólogo do fascismo? Como não me veio à cabeça nenhum nome de um ideólogo do fascismo? Então, é esperado, se alguém te ensina o que é o fascismo, que você saia desse tipo de aula sabendo quem foram os fascistas que criaram o fascismo, a ideologia do fascismo, não é? Bem, então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou pegar a deixa da professora Tiburi e eu vou conversar com fascistas. Mas eu vou conversar com verdadeiros fascistas, os fascistas que existiram na Itália, que trabalharam para o regime de Mussolini, que buscaram justificar o regime e criaram a ideologia do fascismo. Só um último adendo antes de começarmos. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais e tem um e-mail que você pode me mandar dúvidas ou pode, se você quer requestar alguma fonte, algum livro de algum autor fascista que você está interessado em conhecer, você pode me requisitar por lá que eu os envio sem problema, ok? Bem, vamos lá então. Eu vou começar dando a minha definição de fascismo. Eu vou então quebrar o mistério para vocês, finalmente. O que foi o fascismo? O fascismo foi uma tentativa de síntese. Ele foi uma tentativa de criar um sindicalismo nacional numa base filosófica neo-hegeliana. E para isso foi necessária a confluência de três fatores principais, que eu chamo de os três pilares do fascismo. Foram eles o sindicalismo revolucionário, o nacionalismo orgânico e o idealismo filosófico. Quando eu falo que só foram essas três pilares é que parece muito fácil, mas é que é meio complicado porque cada um desses pilares tem sua própria história, seu próprio desenvolvimento. Eu vou buscar destrinchar cada um deles aqui no vídeo para poder esclarecê-los um pouco melhor para você. É uma aula introdutória. Eu vou me aprofundar em cada um deles em vídeos separados. Mas vamos começar com o sindicalismo revolucionário. Bem, muitas pessoas já podem até começar a estranhar, né? Como assim sindicalismo e fascismo? Quando nós pensamos em sindicalismo hoje em dia, nos vem à cabeça o PT ou a esquerda ou a ala sindical da CUT. Mas sim, o sindicalismo é uma parte essencial do fascismo, é um pilar essencial do fascismo. É do sindicalismo que saem muitos dos maiores intelectuais e ideólogos do fascismo, como Angelo Olivetti, Sérgio Panunzio, Paolo Orano e líderes sindicais como Edmundo Rossoni e Dino Grande. Cada um dessas figuras se tornou um ideólogo, um justificador importante do regime de Mussolini e trabalharam para o regime de Mussolini. E todos eles saíram do sindicalismo revolucionário. Mas como que sindicalistas se tornam fascistas? Bem, vou dar uma breve explicação aqui. O sindicalismo revolucionário, ele nasce então dentro do Partido Socialista Italiano. Ele se torna uma ala dentro do Partido Socialista e em 1907 eles se separam então do Partido Socialista porque os sindicalistas acreditavam que o Partido Socialista era reformista. Eles alegavam que o partido estava apenas focado em se infiltrar e participar dos ritos da democracia burguesa para apenas pequenos incrementos salariais para o proletariado. Enquanto os sindicalistas queriam fazer uma revolução mais virulenta, armada e com greve geral. Eles queriam derrubar o sistema ao invés de fazer parte dele. Mas o importante a tirar desse sindicalismo é que eles viam o homem e o indivíduo, o proletário, como um animal social, um animal político. No sentido de que o proletário e o indivíduo apenas conseguem realizar sua essência, sua verdadeira essência social de animal social por meio do trabalho junto com os outros indivíduos, junto com os outros proletários. Eles achavam que os indivíduos apenas conseguiriam realizar essa essência social trabalhando dentro dos sindicatos. Na Itália, já no final do século XIX e no começo do século XX, os sindicatos ou um grupo de sindicatos ou uma corporação de sindicatos já eram chamados de fati, que vem da palavra fatio, que são aqueles gravetos reunidos com a machadinha que simboliza o poder da coletividade. Então, um grupo de sindicatos, uma corporação de sindicatos, já era popularmente chamado de fati, que é fationou plural. E é por meio do trabalho, da existência e colaboração dentro do sindicato é o meio pelo qual os sindicalistas viam que o indivíduo iria realizar a sua essência social. Eles viam o sindicato, o grupo de sindicatos, como a comunidade de destino do indivíduo. E, nesse sentido, eles achavam que o sindicato, como sendo a comunidade de destino, a verdadeira comunidade da essência social do indivíduo, iria criar valores pluretários, valores de solidariedade pluretária, valores de trabalho mútuo, de sacrifício pela coletividade, pelo pluretariado, para poder lutar contra os valores liberais, os valores burgueses. Eles achavam que o capitalismo, o liberalismo, os valores burgueses, atomizavam os indivíduos, que alienavam os indivíduos dentro do sistema capitalista. Ou seja, alienavam-os no sentido de afastá-los da sua verdadeira essência social, que apenas dentro do sindicato é que ela se realizaria, e novos valores pluretários de colaboração e luta pela coletividade surgiriam para, então, destruir o Estado capitalista e os valores burgueses. É por meio dessa corporação de sindicatos que os sindicalistas achavam que iria se expandir pelo globo, dando início àquela revolução de internacionalismo pluretário, que era baseada nas ideias marxistas. Mas aí acontece a Primeira Guerra Mundial, que é um grande divisor no socialismo e no comunismo moderno, e é também uma parte essencial do fascismo, porque todo mundo percebe que o proletariado italiano pega em armas para lutar contra o proletariado alemão. Isso causa um grande choque, um grande baque para a Segunda Internacional e para o movimento comunista como um todo. Porque, na teoria marxista, os proletários iam pegar em armas, se unir para destruir a burguesia, no caso, as burguesias nacionais. Mas acontece o contrário. O proletariado pega a arma espontaneamente para lutar contra outros proletários, ou seja, eles buscam defender a própria nação e a própria burguesia nacional contra os proletários de outra nação. Isso foi totalmente contra o esperado, e muitos marxistas e socialistas não quiseram ver esse fato. Mas os sindicalistas não pestanejaram, porque eles já estavam fora do Partido Socialista e não precisavam seguir a cegueira do partido. Eles tiraram já, de prontamente, tiraram a conclusão óbvia. Qual seja? Não é o sindicato ou a corporação de sindicatos a comunidade de destino do indivíduo. Não. A comunidade de destino do indivíduo é, primeiramente, a nação. Por quê? Porque é a nação que fornece todo aquele substrato moral, cultural, ideológico e linguístico que o indivíduo deve internalizar, se apropriar para realizar a sua essência de animal social. Eles percebem que o nacionalismo e a nação não é uma criação burguesa para enganar os proletários, mas é um patrimônio público-cultural muito antigo que deve ser apropriado pelos indivíduos para eles se realizarem como animais sociais. E é aí que os sindicalistas fazem a transição de sindicalistas revolucionários para sindicalistas nacionais ou sindicalistas nacionalistas. Esse é um passo essencial para a maturação do fascismo. E, nesse sentido, a ideia ainda é a de criar aquela corporação de sindicatos, mas agora adestrito ao escopo geográfico da nação e levando em conta a jurisdição do Estado Nacional. Os sindicalistas viam antes, nos termos marxistas, que o Estado era aquela máquina de opressão de uma classe sobre a outra. Mas agora eles perceberam que o Estado, na verdade, era um representante jurídico da vontade geral da nação e dos indivíduos da nação. Então, a ideia de criar esse corporativismo de sindicatos passou-se para o Estado, criou um corporativismo de Estado, um sindicalismo nacional. A ideia é que os sindicatos se tornem, então, órgãos do governo, nódulos do Estado para executar a vontade e os projetos e os planos do Estado. É também o que diz o sindicalista e fascista Ângelo Olivetti. O sindicalismo reconhece o fato e a existência da nação como uma realidade histórica imanente que não pretende negar, mas integrar. Com efeito, a própria nação é concebida como o maior sindicato, com a livre associação de todas as forças produtivas de um país dentro daqueles limites e com aquela unidade que foram impostas pela natureza da história, pela língua e pelo profundo e invencível gênio da raça. Então, a ideia do sindicalismo nacional é criar uma estrutura onde os sindicatos se encontram nacionalizados e passam a ser órgãos executores da vontade geral do Estado. É a ideia em que cada sindicato é nacionalizado e cada tipo de produção unilacional, cada linha de produção e cada tipo de relação de produção passa a ser controlada pelo Estado, por meio dessa estrutura sindical nacionalizada. Esse é o começo da ideia do corporativismo fascista. Ela começa com o sindicalismo nacional, que faz a sua transição por meio do sindicalismo revolucionário, por meio da guerra, da Primeira Guerra Mundial. É o que também fala o sindicalista e fascista Sérgio Panunzio. O fato mais importante da história da Itália contemporânea é o sindicalismo. Melhor ainda, a passagem, ou, como digo, a conversão violentamente provocada pela guerra do sindicalismo econômico e revolucionário ao político, isto é, sindicalismo fascista. O socialismo, a crise do socialismo, a guerra e o fascismo são momentos de um único processo. Então, o corporativismo fascista tem suas origens no sindicalismo nacional, que, por sua vez, surgiu do sindicalismo revolucionário, que surgiu no Partido Socialista Italiano. O fascismo, portanto, tem uma parte da sua essência oriunda de uma tradição socialista. Eles detestavam o liberalismo, queriam novos valores poetários, encontraram a realidade da nação e da vontade nacional e buscaram sintetizar o sindicalismo com o nacionalismo. É uma transição de um socialismo revolucionário para um tal de socialismo nacional. Por ser uma ideia nacionalista, um sindicato nacional, também houve a confluência do segundo pilar do fascismo, que foi o nacionalismo orgânico. Eu o chamo de orgânico para diferenciá-lo daquele nacionalismo que nos vem à cabeça hoje em dia quando pensamos em nacionalismo. Nós pensamos no quê? Em Bolsonaro, em Donald Trump, Brasil, ame ou deixo. Bem, não é esse tipo de nacionalismo. É um nacionalismo orgânico no sentido de que ele considera a sociedade e o Estado um organismo, onde o Estado é a cabeça desse organismo e todas as outras instituições e associações como empresas e sindicatos são apenas órgãos e nódulos desse grande organismo em que o Estado é a cabeça. Esse tipo de sindicalismo, ele começa na virada do século com uma figura do Enrico Corradini, que foi um literato nacionalista muito famoso da época. E ele começa a ideia de que a Itália é uma nação pluretária que está sendo explorada pelos países capitalistas e plutocráticos como a Inglaterra, a França e a Alemanha. A genialidade de Corradini é pegar aquele velho esquema de burguesia e pluretariado do marxismo, que é a briga entre classes sociais de uma mesma sociedade, e transpô-la para o nível da geopolítica internacional. É a ideia de que a Itália é o proletariado do mundo, é um dos países proletários do mundo, que é explorado pelos países burgueses, capitalistas, plutocráticos, como ele falava, aqueles países que tinham o poder, que foram as nações colonizadoras que puderam expandir o seu poder no globo. E Corradini queria justamente colocar a Itália nesse grupo de nações plutocráticas. Ele queria que a Itália expandisse sua influência no mundo. Mas para isso, então, ele percebeu a fonte de corrupção da Itália que estava impedindo a grandeza da nação. A fonte dessa corrupção foi o liberalismo. As ideias liberais, os valores burgueses, que, segundo Corradini, ecoando os sindicalistas, atomizavam os indivíduos e os deixavam interessados apenas nos seus interesses materiais mais primários, mais diretos. Ou seja, alienava os indivíduos daqueles valores nacionais de patriotismo e sacrifício pela nação e produção nacional. Então, ele queria criar um novo tipo de valor para o homem italiano, para se tornar um tipo de produtor heróico da nação, para se empenhar e se sacrificar pela nação. É somente assim, segundo Corradini, que a Itália iria conseguir se erguer da sua inferioridade para competir em pé de igualdade com as nações plutocráticas, como a Alemanha, a França e a Inglaterra. Mas pode-se notar aqui uma coisa interessante. O Enrico Corradini já havia percebido que as ideias dele eram muito parecidas com o sindicalismo, com os sindicalistas revolucionários, antes mesmo de os sindicalistas virarem sindicalistas nacionais. O Corradini estressava a ideia de que deveriam existir novos valores. A luta principal era uma luta pelo coração e pela mente do indivíduo italiano e do proletário italiano. Ele queria reformular as concepções morais e existenciais dos indivíduos para criar uma nova classe de produtores patrióticos. E nisso ele via que os sindicalistas também buscavam algo similar em criar novos valores de produção e sacrifício do proletariado. Enrico Corradini, falando no final de 1909, elogiou o sindicalismo por sua oposição ao pacifismo, humanitarismo e democracia parlamentar, por seu prêmio à vontade e à força. Tanto o nacionalismo quanto o sindicalismo, disse Corradini, eram manifestações de um renascimento de valores morais severos, e ambos enfatizavam a solidariedade e o elitismo. Ele até admitiu que o nacionalismo poderia aprender com o sindicalismo. Os nacionalistas estavam dispostos a imaginar a nação no futuro ordenada como um sindicato gigante, composto por uma rede de sindicatos individuais de produtores. Os objetivos do sindicalismo poderiam estar contidos na nação, que era essencialmente uma corporação de classes, um grande sindicato. É uma ideia parecida com o sindicalismo nacional, e ela também enveredava na ideia de que os sindicatos, ou o fenômeno sindical, o fenômeno pluritário, deveria ser integrado na nação, ou seja, deveria ser trazido para a órbita e a jurisdição do Estado Nacional. Seria um Estado que representa a vontade geral de todas as classes produtoras da nação, incluindo os pluritários, que também fariam parte da nação agora, integrados na estrutura de corporações de sindicatos, na estrutura corporativa do Estado. Essa ideia fica um pouco mais clara e aprofundada com o segundo intelectual nacionalista importante, Alfredo Rocco. Esse que é a figura jurídica mais importante do fascismo, porque ele foi, de fato, um dos juristas mais importantes da época. Ele foi colega de Carnelucci e Chovenda, e ele foi ministro da justiça do governo Mussolini por muitos anos. E Alfredo Rocco é importante porque ele é o arquiteto jurídico do Estado fascista. É por meio da mão de Alfredo Rocco que o regime, então, cria toda a sua ossatura jurídica, que vai desde as leis ditatoriais de Mussolini até as leis que implementam o corporativismo fascista e a famosa Carta de Lavoro. A maioria dessas leis passou pela mão e pelo intelecto de Alfredo Rocco, que tinha um intelecto jurídico e analítico muito afiado, e ele é muito mais intelectualizado do que Corradini, que era mais uma figura literária, mais emotiva. E Alfredo Rocco pôde, então, dar ao nacionalismo uma profundidade e um escopo de ação político muito mais aprofundado, com muito mais ênfase. Então, Alfredo Rocco também compartilha das ideias de Corradini e dos sindicalistas dizendo que é necessário uma transmutação dos valores. Aquela velha Itália liberal, aquela Itália do renascimento de Cavour, Mazini, Garibaldi, esse liberalismo estava corrompendo a nação, estava tirando as forças da Itália, não estava produzindo um tipo de homem nacionalista capaz de levar a Itália à sua grandeza, que ela era capaz. O Alfredo Rocco fala que o liberalismo é a fonte de corrupção da Itália. É o que ele escreve. Mas talvez ainda mais grave seja o erro do liberalismo econômico de esquecer a função social da produção ou de ignorar os elementos morais e políticos que têm importância tão decisiva no próprio fenômeno econômico. O materialismo, que é a essência da doutrina política econômica liberal, está fadado a se degenerar no egoísmo mais míope. Por egoísmo mais míope, o Alfredo Rocco está falando que os valores liberais deixam os italianos alienados da sua verdadeira missão nacional, que é aquela de trabalhar e se sacrificar pela grandeza da nação. O Alfredo Rocco também tem a ideia de incorporar todas as classes sociais, proletários, burgueses ou classe média, que o seja, dentro da estrutura corporativa, onde eles vão ser controlados e harmonizados pelo Estado, por meio dos sindicatos. O Alfredo Rocco quer criar uma estrutura, um Estado que harmonize as relações sociais para que a produção nacional seja centralizada e siga de acordo com a vontade do Estado, da vontade geral. Esses nacionalistas orgânicos também compartilham com os sindicalistas a ideia de criar um sindicalismo nacional que possa harmonizar a vontade da sociedade em uma única vontade, a vontade do Estado. Bem, vamos então ao terceiro e último pilar do fascismo, que foi o idealismo filosófico. Mas não foi todo o idealismo filosófico. Foi o idealismo filosófico centrado na figura de Giovanni Gentili, ele que até hoje é a segunda figura mais importante e relevante do regime fascista. Mas quando se fala em ideologia fascista, ele é o ideólogo mais importante. Giovanni Gentili já havia se tornado famoso antes mesmo de existir o fascismo, porque ele já era um pedagogo e um filósofo reconhecido. Ele era, junto com Benedetto Crotti, o maior representante e expoente da filosofia idealista italiana do começo do século XX. E Giovanni Gentili vê, quando o movimento fascista surge, o Giovanni Gentili vê no movimento fascista a possibilidade de concretizar, de finalizar o renascimento italiano fora dos quadros do pensamento liberal. Ele via que o renascimento, por meio das ideias liberais, não concretizou a perfeita união de povo e Estado. Houve uma alienação que é a fonte de corrupção da Itália. E essa fonte de alienação são as ideias liberais, os valores burgueses. Então, qual foi a contribuição de Giovanni Gentili para o fascismo? Embora ele seja um intérprete de Hegel, não é na metafísica que Giovanni Gentili contribuiu, mas sim nas suas concepções sociopolíticas. E quais são essas concepções? Bem, Giovanni Gentili, o pressuposto da sociopolítica gentiliana é que o indivíduo não existe. Ou seja, aquele indivíduo atomizado, que é visto como um átomo, ou que é individualmente considerado, ele não tem realidade, ele não existe. Não existe um indivíduo fora ou contra a sociedade, como o liberalismo prega. Para Giovanni Gentili, o indivíduo é um animal político, é um animal social que realiza sua essência por meio das suas relações sociais, por meio da convivência em sociedade. É apenas por meio da convivência em sociedade, da realização de todas as potencialidades que residem dentro do indivíduo, é que o indivíduo se torna um indivíduo ético, racional, pensante e atuante. O Gentili sintetiza essa ideia com a frase società in interior e homine, que quer dizer o quê? Que existem potencialidades dentro do indivíduo e apenas a sociedade e, por consequência, o Estado podem trazê-las à tona, podem fazer com que elas se expressem em um indivíduo, então se torne um indivíduo em todas as suas capacidades. Essa ideia é um pouco abstrata, mas o exemplo da linguagem vai ajudar a compreender, que é um exemplo que eles também gostavam de usar bastante. A linguagem, Giovanni Gentili alegava, não é uma invenção privada, não existe a ideia de que cada indivíduo tem sua linguagem, senão a comunicação e a vivência social seria impossível. A linguagem é um patrimônio público que cada indivíduo deve aprender, internalizar e expor, se realizar, então, com os outros indivíduos, como se comunicar, se tornar um indivíduo atuante e comunicativo na sociedade. Esse é só um exemplo, mas é usado de analogia para todas as outras regras sociais, morais e culturais que a nação fornece. A nação, a sociedade e o Estado fornecem ao indivíduo todas as leis morais, religiosas, linguísticas e culturais que residem em potencialidade dentro do indivíduo e apenas pela vivência em sociedade e pelas leis do Estado é que o indivíduo pode realizar essas potencialidades e realizar sua essência de animal social. É uma ideia um pouco obtusa, um pouco abstrata, mas ela começa a fazer sentido quando vê-se a crítica do Giovanni Gentili ao liberalismo. ele detestava a ideia do contrato social porque ele alegava, como Hobbes e Locke falavam, que o indivíduo era completamente livre no estado de natureza e quando ele entra em sociedade ele resigna um pouco dessa liberdade para poder viver em sociedade. Para Giovanni Gentili, isso é um grande absurdo porque o indivíduo no estado de natureza não é livre. Ele é brutalizado, ele é um animal, ele é uma besta, ele não aprende a linguagem, ele não aprende regras de conduta, ele não aprende regras morais, ele continua sendo uma besta. É apenas quando o indivíduo entra em sociedade é que ele encontra a sua liberdade, ele entra para o mundo da liberdade porque agora ele vive regulado por leis sociais que ele aprende, que ele desenvolve, que já se encontravam dentro dele, mas agora pela convivência e pelas regras sociais e do estado o indivíduo pode então realizar essas potencialidades morais, linguísticas, culturais e éticas e se tornar então um indivíduo nas suas plenas potencialidades cognitivas, racionais, éticas e atuantes. O indivíduo apenas encontra sua liberdade na sociedade seguindo as regras da sociedade, ou seja, seguindo as regras do estado. O estado e a sociedade residem dentro do indivíduo, eles são in interior e omni. Logo, não existe uma vontade individual, existe apenas a vontade geral do estado, que é a vontade do organismo social representado no estado que é o maior representante jurídico. Os indivíduos são apenas pequenas vontades que são parte do todo maior que é a vontade geral do estado. Giovanni Gentili ajudou a escrever a doutrina do fascismo, que é famosamente atribuída a Benito Mussolini. Ela é atribuída a Benito Mussolini, mas Giovanni Gentili escreveu uma boa parte da doutrina. E quando falam a frase atribuída a Mussolini, nada fora do estado, nada contra o estado, tudo no estado, essa frase foi escrita justamente levando-se em conta essa base sociopolítica de Giovanni Gentili. não existe nada fora contra, além do estado, e tudo está no estado, porque o estado reside dentro do indivíduo, ele é interior e omni. Então, ele que é capaz de trazer as potencialidades do indivíduo para fora, para que o indivíduo encontre sua liberdade e se torne um indivíduo, e logo o indivíduo é apenas parte da vontade geral do estado, não existe vontade individual. Giovanni Gentili, então, se gabava de ter superado as ideias liberais e o conceito liberal de liberdade. É o que ele escreve. O fascismo, na verdade, não se opôs ao liberalismo como sistema de autoridade contra um sistema de liberdade. O fascismo se vê antes como um sistema de liberdade verdadeira e concreta em oposição à liberdade abstrata e falsa. O liberalismo começa com o rompimento do círculo acima indicado, opondo o indivíduo ao estado e à liberdade, à autoridade. O liberalismo busca uma liberdade em si, que enfrenta o estado. Quer uma liberdade que é o limite do estado, resignando-se a acreditar que o estado é o, infelizmente inevitável, limite da liberdade. O mérito do fascismo foi que ele se opôs corajosa e vigorosamente aos preconceitos do liberalismo contemporâneo, ao afirmar que a liberdade proposta pelo liberalismo não serve nem ao povo, nem ao indivíduo. Todo esse pressuposto sociopolítico que Giovanni Gentili concedeu ao fascismo se tornou a base filosófica do regime no qual o sindicalismo e o nacionalismo tentaram se fundir para criar a síntese final do fascismo, ou seja, esses são os três pilares do fascismo. Mas agora eu quero falar um pouco de umas características de como foi possível eles tentarem realizar essa síntese chamado fascismo. Essa síntese, no final das contas, não deu certo, ela falhou. Mas toda a essência, toda a substância intelectual que nós atribuímos a algo chamado fascismo advém desses três pilares numa tentativa de síntese, ou seja, o sindicalismo revolucionário, o nacionalismo orgânico e o idealismo filosófico, constitui a essência intelectual do fascismo. Eles tentaram se fazer uma síntese no governo de Mussolini baseado primeiramente em uma afinidade positiva e numa afinidade negativa. A afinidade positiva é que cada um desses pilares via o homem e a liberdade similarmente. Todos eles viam o homem como, o indivíduo no caso, como um animal social ou um animal político, ou seja, que ele apenas realiza a sua essência nas suas relações sociais, ou seja, seguindo regras de conduta, seguindo regras sociais, ou seja, quando o indivíduo é regulado pela lei, pela associação, por uma coletividade, pelo Estado. Essa é a afinidade sociopolítica positiva que coliga essas três vertentes e ambos tentaram criar, então, um regime político, um novo tipo de Estado, que eles chamavam de Estado Novo, que pudesse, então, trazer essa essência social do indivíduo na Itália por meio de uma concepção orgânica corporativa de sociedade, onde o indivíduo italiano poderia realizar, então, sua verdadeira essência social de animal social, um animal produtor, um animal nacionalista, um animal político, um homem fascista. E a afinidade negativa foi o outro lado da moeda, o que eles não queriam, o que eles rechaçavam. Como Giovanni Gentile havia afirmado, cada um desses pilares do fascismo buscou, por meio dessa construção corporativa e nacionalista, destruir a herança e os valores liberais. Todos eles rechaçavam a ideia de que o indivíduo é um átomo e de que a sociedade é composta por pequenas vontades individuais, cada uma buscando sua plena satisfação individual. Eles achavam que, na verdade, a sociedade é um organismo completo com uma única vontade, que é o Estado, e que todas as outras vontades individuais devem apenas se conformar ao Estado. Não existe, para eles, a ideia liberal de que os indivíduos devem buscar seus interesses materiais e pessoais às custas da vontade geral. Logo, para os fascistas, o liberalismo é o grande vilão, é o grande centro da corrupção moral, intelectual e existencial da nação e dos indivíduos que compõem a nação. Eles queriam suplantar toda essa estrutura liberal e os valores liberais. Eles queriam criar um novo tipo de sociedade, um com novos valores, totalmente o contrário dos valores liberais. Então, o liberalismo é o anatema, o nêmesis do fascismo, e o fascismo é o anatema e o nêmesis do liberalismo. Os dois são plenamente incompatíveis porque o fascismo surgiu primeiramente para extirpar e eliminar os valores e as instituições liberais. O corporativismo fascista é uma ideia essencialmente contrária e para suplantar a sociedade liberal para uma sociedade corporativa nacionalista, uma sociedade fascista. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco. Esse foi o começo, uma aula introdutória ao fascismo. É essa metodologia que vai guiar meus próximos vídeos. Eu vou me aprofundar em cada uma dessas vertentes, em vídeos separados, porque elas são muito mais complexas. Mas agora vocês têm uma ideia geral do que foi o fascismo. O fascismo foi uma síntese de três pilares intelectuais, sindicalismo revolucionário, nacionalismo orgânico e idealismo filosófico. Eles quiseram criar um sindicalismo nacional numa base filosófica neo-hegeliana, o que é popularmente chamado de corporativismo, que vem de corporação na tradição do corporativismo sindical, de corporação de sindicatos, certo? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sininho, aquilo tudo. Que na próxima aula eu vou, então, continuar os estudos do fascismo com a sociologia proto-fascista. Ela é um tipo de sociologia muito popular na virada do século XIX para o século XX, que teve um grande impacto no fascismo. Muitos dos ideólogos do fascismo buscaram justificar suas ideias e planos de ação política recorrendo a esses sociólogos como autoridades intelectuais. Então, eu vou estudar cinco sociólogos que são importantes para a maturação intelectual do fascismo no próximo vídeo. Se você gostou, então, por favor, se inscreva, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. É isso aí.